Se você tem um bom produto, bons equipamentos e ainda assim não está conseguindo um resultado de liso escorrido nos alisamentos Esse vídeo é para você! Meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira, seja muito bem-vindo ao meu canal Ateliê de Beleza E se você ainda não fez a sua inscrição aqui, é só clicar no botão vermelho e inscrever-se Clica também no sininho para ativar as notificações dos vídeos novos Já dá like, like, like clicando no joinha e compartilha esse vídeo com os seus contatos Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado Vem comigo! Como vocês sabem, eu sempre começo o procedimento de alisamento com a higienização Mesmo que a proposta do produto de alisamento seja passo único, ou seja, que dispense pré-lavagem O cabelo para receber o ativo de alisamento, ele não pode ter nenhum tipo de sujeira Nem de cosmético ali, influenciando na ação do produto no cabelo Então o cabelo tem que estar bem limpinho para que o produto possa performar dentro do fio Fazer a mudança que é necessária para ocorrer o alisamento da fibra Portanto, mesmo que a proposta do produto seja de passo único Eu sempre higienizo o cabelo da cliente Como vocês viram, o cabelo dessa cliente é bem cacheadinho, bem volumoso e contém também a coloração preta Eu fiz a higienização com o shampoo Degam da Prohal Detox Vegano Que tem uma limpeza profunda e refrescante Pois ele contém sua fórmula, extrato de couve e extrato de hortelã Ele tem uma espuma muito cremosa e rende bastante Com o cabelo bem limpinho, eu faço um tratamento pré-química Eu utilizei a máscara Extreme Repair da Prohal Que é enriquecida com colágeno hidrolisado e óleo de macadâmia Ela vai suavizar a textura da fibra Promover uma hidratação intensa na fibra capilar Ela vai também nutrir os fios Deixar um toque sedoso Reparar as áreas fragilizadas E ela também promove o rejuvenescimento capilar Fortalecendo a fibra de dentro para fora Eu sempre faço aplicação distribuindo bem o produto Penteio com a escova E deixo o tempo de pausa de 10 minutos A maneira com que a gente faz a aplicação Também faz toda a diferença no procedimento de alisamento Então se você trabalha com bons produtos E tem equipamento de qualidade Você pode estar errando na execução da técnica Porque a maneira que a gente desenvolve a técnica Faz muita diferença no procedimento de alisamento Eu sempre faço aplicação do produto Com o cabelo 100% seco Nas minhas técnicas de alisamento Nesse cabelo Eu utilizei a maravilhosa Select One da Prohal Alisamento totalmente livre de formol Ela tem uma textura bem cremosinha De fácil aplicação Ela já deixa o fio bem macio Cheio de luminosidade No momento da aplicação Já solta a fibra do cabelo É importante fazer a aplicação Com o distanciamento do couro cabeludo Evitando a pele Porque o alisamento é para a fibra Não é para a pele Eu sempre faço a aplicação com o pincel E a distribuição com o pente E se necessário eu faço o enluvamento com as mãos Essa parte da aplicação Também é fundamental Para que nós tenhamos sucesso No procedimento de alisamento Porque é importantíssimo Que todo o cabelo receba o produto de alisamento Para que durante o tempo de pausa A reação química possa ocorrer E nós consigamos o alisamento No final do procedimento A Select One contém sua fórmula Ativos de muita qualidade Entre eles o Lumine System Que trabalha a maleabilidade dos fios Tornando a fibra mais macia Nós também encontramos o óleo de coco Que ajuda na diminuição do frizz E trabalha controlando a porosidade E a aspereza de cabelos rebeldes Nós temos o colágeno hidrolisado Que é um ativo também Que trabalha a flexibilidade dos fios E o ácido lático Um ativo super reconstrutor Que penetra dentro do córtex Fortalecendo a fibra capilar Todos esses ativos de tratamento da fórmula São para favorecer o efeito de alisamento Enquanto os ativos alisantes Quebram as pontes dentro do fio Durante o tempo de pausa Os ativos de tratamento Performam junto Para que nós tenhamos um alisamento de qualidade Nesse cabelo Eu deixei o tempo de pausa de uma hora E olha só o poder de alinhamento da Select One Se o cabelo secar Eu faço a reaplicação nas partes secas Sempre alinhando a fibra do cabelo Pelo menos a cada 15 minutos Durante o tempo de pausa O cabelo tem que estar úmido Tem que estar em contato com o produto Durante o tempo de pausa Então já fica aí uma dica Não deixe o cabelo seco Durante o tempo de ação Dos produtos de alisamento No meu método personalizado de alisamento Eu falo que o tempo de pausa Depende da espessura do fio do cabelo Assim como o enxágue A quantidade de resíduo Deixado no cabelo Após a ação do produto É também de acordo com a espessura do fio Eu não gosto de trabalhar com muito resíduo nos fios Com grande quantidade de produto Eu sempre enxago de 70% para cima Eu nunca deixo muito resíduo Porque eu considero que isso Dificulta a etapa da selagem térmica Da escova e do pranchamento Eu acho que o cabelo muito pesado Na hora de escovar e pranchar Dificulta demais o meu trabalho Além de danificar os equipamentos As escovas O cabelo fica pesado Não é legal para mim Então eu sempre faço enxágue E em cabelos coloridos Loiros, descoloridos Eu retiro 100% do produto Então como essa cliente tem coloração no cabelo Eu retirei 100% da Select One Do cabelo dela Fiz uma pré-secagem Para iniciar a escovação Alinhando a fibra Para facilitar a etapa do pranchamento O processo de escovação é dispensável Você não precisa escovar se você não quiser Não vai interferir no efeito de alisamento Porque onde nós vamos remodelar a fibra E fixar o efeito liso É na etapa do pranchamento Porém eu sempre gosto de alinhar com a escova Porque o alinhamento é determinante Para o alisamento Quando a fibra do cabelo está alinhada Facilita demais o processo de pranchamento Se você não alinha a fibra antes de pranchar Você tem que alinhar com a prancha Então consequentemente Você vai precisar passar a prancha Mais vezes no cabelo E isso em cabelos que estão ressecados Cabelos que apresentam sensibilidade Ao calor O cabelo pode sensibilizar E ficar danificado Por conta do excesso de passadas da prancha Então o alinhamento é determinante Para o alisamento E a escovação antes do alisamento Facilita a etapa do pranchamento Mas como eu disse É totalmente opcional Em algumas técnicas Eu não faço a escovação Em algumas fibras de cabelo Também não Depende do cabelo E eu sempre determino A maneira que eu vou fazer o procedimento Na análise A análise deve ser bem minuciosa Nós devemos estudar A curvatura do fio A intensidade da curvatura A espessura do fio O histórico capilar da cliente Se há alguma coisa no couro cabeludo Como feridas Vermelhidão Caspas Tudo isso deve ser levado em consideração Para que nós possamos Realizar o procedimento de alisamento Com total segurança Sempre faça o teste de mecha Antes de fazer qualquer procedimento químico Se você tem dúvidas De como fazer o teste de mecha Paralisamentos Em cabelos Com coloração Como no caso dessa cliente Eu vou deixar o vídeo Aqui em cima No card É só clicar Para você saber Como que eu faço o teste de mecha Nas minhas clientes Nunca faça um procedimento químico Sem antes fazer o teste de mecha Em gestantes e lactantes A recomendação É que você procure Orientação médica Pergunte para o seu médico Antes de fazer um procedimento De transformação nos fios Porque a imunidade das mamães Das gestantes E das mamães que estão amamentando Mudam bastante nesse período Há uma questão hormonal Então às vezes Algo que não fazia bem Então às vezes Algo que não fazia mal Para você Antes da gestação Pode fazer Depois da gestação Ou durante a gestação Para a mamãe Ou para o bebê Então na dúvida Sempre pergunte Para um médico Não faça sem a autorização Do médico Que te acompanha Nesse processo É na etapa Do pranchamento Que nós vamos Remodelar a fibra capilar E fixar o efeito liso Por isso É importantíssimo Que você trabalhe Com uma prancha profissional De placa de titânio Que atinja no mínimo 230 graus celsius E mantém a temperatura estável A prancha que eu utilizei Nesse cabelo É a prancha lisa e supreme Na temperatura de 410 graus Fahrenheit Que equivalem a 210 graus celsius Sempre faça o pranchamento Mechas finas A raiz na augulação De 90 graus Comprimento e pontas A 0 graus Em direção ao chão Para manter O alinhamento O pranchamento Deve ser feito Até obtermos O selamento Da mecha A mecha está selada Quando ativa O brilho E a prancha Também começa A deslizar Com mais facilidade Na mecha Quando ocorre O selamento Nesse caso De cabelo Com coloração Por conta do calor Há um desbotamento Na fibra capilar Mas isso já deve ser Conversado com a cliente No momento do teste De mecha E depois de 15 dias Do procedimento De alisamento Ela pode voltar A fazer A renovação Da cor E é ideal Que ela faça Essa renovação Com tonalizante Com coloração Sem amônia Com produto Sem amônia Então capriche Na etapa Do pranchamento Faça de maneira Bem minuciosa Porque eu tenho certeza Que dessa forma Você vai conseguir Alisar Qualquer fibra Capilar Até as mais grossas E resistentes Depois que eu prancho Todo o cabelo E obtenho o selamento Eu espero Uns 10 15 minutos Até esfriar E volta a cliente Para o lavatório Para fazer um tratamento E um tratamento Que eu estou Amando fazer Após os processos Químicos É com a máscara Neutralizadora De pH Equalize Mask Da Prohal Ela tem o propósito De parar A ação da química Acidificar o cabelo E ela também É anti-emborrachamento Ela reequilibra As cutículas E regenera As agressões Causadas Por substâncias Químicas E agentes externos Proporciona Brilho e força Os cabelos E tem Sua composição O óleo de patuá O panthenol E a queratina vegetal Ela deixa A fibra Com muito brilho Bem emoliente Ela também Neutraliza Cheiros E o cabelo Fica bem soltinho Mesmo Eu faço A aplicação Massageio Penteio E já enxago Porque ela tem Uma ação Bem instantânea Mas você pode Deixar até 10 minutos E olha só O resultado Desse cabelo Molhado Que incrível Ficou muito escorrido Bem macio Com muito brilho E todos os produtinhos Que eu utilizei Da Prohal Nesse vídeo Você encontra Na loja oficial Da Prohal Que vende Produtos direto Da fábrica E que você pode Parcelar em até 12 vezes Sem juros No cartão Então se você Tiver interesse Em adquirir É só você Acessar www.lojaprohal.com.br Acima de R$199 O frete É grátis Pagando via Pix Você obtém 3% De desconto E se você Utilizar o meu Cupom CAREN15 Você ainda Garante 15% De desconto Nas suas Comprinhas E se você Ainda não Me segue Nas minhas Outras redes Sociais Vem ficar Mais pertinho De mim E do meu Dia a dia De trabalho Eu estou No instagram No tiktok No twitter No kuai No facebook E as minhas Redes sociais Vão estar Passando Aí na telinha Me conta Aqui nos comentários Se você Ainda tem Dúvidas Nos procedimentos De alisamento E se você Já utiliza Os produtos Prohal Ou já Trabalha Com a select One Esse foi O resultado Final do cabelo Um alisamento Impecado Um liso Escorrido Com muito brilho E um balanço Super natural Não deixe de fazer A sua inscrição Aqui no canal De ativar as notificações Para receber os alertas Dos vídeos novos E de deixar o seu like Clicando no joinha Eu vou ficando por aqui Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau